A CUNDI LIFE Mata, 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 mata Vai por cima, vai por cima Sobe, sobe ali na direita Vai pelo flanco, aproveita que você consegue subir Tenta pegar eles Tenta pegar eles Mantenha o AK em movimento Tipo assim? É Consegui Olha o cara fugindo Ele vai pegar o live aqui Isso ai Merda velho, matou Messi filho da puta Acertou tiro em mim Ah Acertou ai Ele ia lutar só para afastar Mas acabou de matar Ah Cadê? Vamos voltar para a estrada Vamos voltar para a estrada Ah Telefone, bagulho de telefone Ah Ah Você está ali Ah Através Ah Ah Tem que atacar Não adianta só defender e fazer o quanto é certo não Se não matar Se não matar velho Não sai do canto não 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 Obrigado.